Ei, os meninos, rapaz! Os meninos prenderam os envolvidos. Lembra daquele caso lá no São João, que a gurizada estava brincando lá e um guri caiu no buraco e deu de cara com o defunto? Lembra? É, aconteceu em outubro. A gente noticiou aqui, falei pra vocês. Pois bem, aí a sessão de investigações gerais, o SIG, da Polícia Civil, eles estão atentos. 24, ó, ó aqui, ó. Você acha que eles estão dormindo, mas eles estão ali, ó, só liquidando. Pois é, ontem eles foram lá e prenderam boa parte dos envolvidos. O Albert Silva tem os detalhes dessa reportagem. Pois é, Israel, vamos falar agora desse crime que aconteceu no mês de outubro aqui em Transagôs, porque no início da manhã de ontem a Polícia Civil aqui de Transagôs deflagrou a Operação Maré da Morte, visando aí o cumprimento de mandados de prisão e internação de adolescentes suspeitos no envolvimento do homicídio que aconteceu aí no mês de outubro no bairro São João, quando um corpo com sinais de espancamento parcialmente carbonizado foi encontrado na área de invasões nesse bairro São João. A vítima foi identificada, foi um jovem de 19 anos de idade morador do bairro Carioca. Agentes do setor de investigações iniciaram em toda essa investigação durante diligências, foram materializadas diversas provas, sendo coletadas imagens do exato momento em que a vítima foi contida num posto de gasolina aqui em Translagoas. O pessoal também conseguiu achar aí pedaços de pau que foram usados aí na agressão e um frasco utilizado para transportar aí o combustível que queimou o corpo dessa vítima de 19 anos. Os policiais também identificaram todos os envolvidos, foram formalmente ouvidos na SIG, onde quase todos confessaram aí as participações no crime e no final das investigações, Israel, foi representado pela expedição os mandados de prisão dos maiores de idade e internação aí dos adolescentes. Os suspeitos foram conduzidos até a SIG, onde os maiores de idade foram formalmente indiciados pelo crime de homicídio, triplamente qualificado pelo motivo fútil, por recurso que impossibilitou a defesa da vítima por meio cruel, além de crime de corrupção de menores. Se condenados, o Israel, eles poderão receber uma pena superior a 30 anos de reclusão. Detalhe, tem um dos envolvidos que continua foragido, viu? Os adolescentes foram conduzidos aí à UNEI para a internação e os maiores na penitenciária de Traslagoas. Parabenizar aí o setor de investigações gerais, que conseguiu concluir esse crime no mês de outubro, né? Que chamou muita atenção, que não foi só esse crime. Mas a população clama por respostas e aí está aí a resposta, todos os envolvidos presos nesse crime. Israel Espíndola.